E aí galera, o Gaulês tá vindo forte, hein? Depois que eu mostrei pra vocês que ele comprou duas AKs arabescas douradas Arabescas douradas? É assim mesmo? Onde em uma ele aplicou quatro NAP holográficos aí de Kato 2015 Que era até então a top 1 mundial quando ele fez Scrapt Agora já foram dropadas algumas outras e ela desceu um pouco aí no ranking Mas mano, o Gaulês tá vindo louco Ele comprou depois a Desert Hydra, Glock e Emerald E comprou, mano, M9 Emerald Essa faca aqui, meus amigos Keydrop, um site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código O motivo de eu tá fazendo esse vídeo aqui, mano, é pra já especular Quanto brasileiros que possuem essa faca em seus inventários M9 Emerald é uma faca absurda O preço atualizado dela é perto aí de 50 mil reais Enquanto a nova Butterfly Emerald A faca aí que a gente tá tanto comentando, né, a faca do momento Já deu aí uma flopada, tá vendendo por 80 mil yuans Que equivale a 12.400 dólares Versus os 16, 17 mil dólares que estavam sendo pagos aí no começo Ou seja, quem pagou 16 mil dólares talvez já perdeu aí 4 mil dólares em questão de uma semana Caíram muito o preço das skins Mas muitos acreditam aí que essa faca pode voltar a subir Afinal, é uma faca Emerald, é muito bonita Resta agora a gente saber aí se o Gaules vai ou não comprar Uma das mais de 30 Butterfly Emeralds que já droparam Ó, já temos 3 no Brasil, galera O Boltz lançou uma Butterfly Emerald Essa aqui que tá com o float 0.02 Eu sei quanto ele pagou, mas eu não vou revelar aqui publicamente O Portuga da ProSkins também comprou uma Butterfly Emeralds Foi logo depois do Boltz Eles ainda pagaram aquele preço inicial da faca E também o cachorro pegou aí a Butterfly Emeralds dele 0.00 Essa daqui eu torço pra que esteja custando ainda bastante Que eu quero mesmo é que as skins valorizem, tá ligado? Mas assim, não tenho certeza se vai segurar os 20 mil dólares que o cachorro pagou Porque já tem aqui 6 facas com o float 0.00 Sendo que tem uma 0.007 à venda por 108 mil yuans O que dá 16.899 dólares Ou seja, em teoria, quem pagou 20 mil dólares já perdeu 3k nessa brincadeira O que dá 16.899 dólares já perdeu 3k nessa brincadeira